Loja.com... Não, aliás, é... www.flowpodcast.com Não, é isso, meu. Você tava falando certo e se corrigiu. Ah, é? Como que era? Loja.flowpodcast.com.br Ah, é? Caralho. A loja.com... Caralho, fala de novo aí que eu não sei falar mais. Deambala o meu blanco. Se você começar a mentalizar, mano, amanhã é você ir... Amanhã não, tipo... Amanhã é isso, mas você tem que sentir... Amanhã é muito rápido, amanhã é muito rápido. Mas você tem que sentir, mano, o bagulho como se já estivesse acontecendo. Não é que vai acontecer, já está acontecendo. Mas acontece, Dani. Ó, você lembra do nosso bonde lá que a gente tinha? Cara, você lembra que a gente ali era Pic Rockstar mesmo? Era muito louco, né, mano? Aquela fase. E aquela fase que a gente fez um encontro numa loja que a gente botou 4 mil pessoas na rua. Nossa, você lembra? E aí foi isso de idealizar. Uma vez eu olhei um youtuber, não sei se foi MC Gui, não sei quem que fez um encontro assim. Aí eu falei assim, mano, um dia eu vou fazer essa merda e vai ser do caralho. Pode crer. E aí a gente fez esse encontro nessa loja. E eu lembro que a gente chegando perto da loja, a gente ficou olhando. A gente olhou e falou, o quê? Aí tinha um bombeiro na avenida. É o cabaré aqui? Tinha um monte de doideiro. É, mano. Bombeiro? Bombeiro, doideira, polícia. Mano, a gente parou tudo, mano. A gente saiu na rua, a galera puxando, empurrando nós, dando um soco. E a gente, caralho, o que está acontecendo? Aí eu lembro que quando eu consegui entrar na loja... Tem vídeo, meu, isso. Pode crer. Aí eu entrei no banheiro da loja. Chorou, né? Chorei igual criança, porque eu falei, mano, eu visualizei isso. O bagulho está acontecendo. Está acontecendo, caralho. As pessoas estão chorando, as pessoas estão se batendo para tocar em mim. Que desgrama é essa? E aí eu saía do... Eu saía da loja, do banheiro, eu olhei assim para os caras, os parceiros nossos, todo mundo assim, mano, o que está acontecendo? Não sei. E o dono da loja assim, meu Deus, vai quebrar a minha loja, não sei o quê. Você fica sabendo isso aí, você viu? Eu vi, eu acompanhei depois, eu vi os stories, depois eu vi o vídeo. Eu lembro que tinha um boot lá que eu queria muito, que era aquele que acendia. Nossa, pode crer. O LED view. Eu ganhei esse boot, eu ganhei 3 mil reais esse boot. Todo mundo ganha no tênis. Eu, nossa, esse tênis é legal. Esse tênis é legal, hein? Mano, é muito foda. Então, tipo, essa fase foi muito louca, que você falava, mano, tudo... Nesse dia eu falei, mano, tudo é possível, velho. E aí, no final desse dia eu fiquei muito puto. Oxi. Muito puto mesmo. Eu vou topor. Sai muito puto que a gente, mano, lotou a loja do cara, fiz um monte de merda. Com o calote. E no final eu falei assim, hein, parça, o que você vai dar pra nós? Mano, o cara me deu um new balance, um tênis só. Eu falei, mano, é isso. Caralho. Aí eu peguei assim a caixa de sapato, taquei longe, falei, foda-se. Aí fui embora, tá ligado? Foda-se, sou rico. E aí, ao mesmo tempo que eu vi que como a gente é tão legal, tão foda essa vida, no mesmo dia eu percebi que fama também é uma desgraça, tá ligado? Fama, fama, pode crer. Hoje eu mudei muito minha opinião sobre fama. Tipo, antes eu era mais nova. Nossa, eu quero ser famosa, eu quero ser famosa. Fama não traz nada de legal. Nada de legal. O bagulho é ter dinheiro. Só dinheiro. O bagulho é ter dinheiro. Dinheiro é da hora. Mas fama não é tão da hora assim quanto pensa. O bagulho é sempre privacidade. Você tá almoçando, gente já te atrapalhando no almoço, não tem um respeito. E você fala, calma aí, o povo já desumiu.